Qual o principal ensinamento que a produção de eventos te trouxe? Bom, eu acredito que o principal ensinamento é que um evento pode mudar a vida das pessoas, seja das pessoas que trabalham para realizá-lo, quanto para as pessoas que frequentam. Desde o prestador de serviço que executa um serviço que parece simples, até alguém que executa um serviço que é mais complexo. A gente viu isso na pandemia, o quanto fez falta os eventos para essas pessoas, então eu acredito que isso foi um dos grandes ensinamentos. E também a vida das pessoas que frequentam os eventos. Um evento bem executado, um evento marcante, inesquecível, pode se tornar uma lembrança de uma fase da pessoa, ou se não, uma lembrança que dura para o resto da vida.